Olá, eu sou a Cristiane Rezende do grupo editorial Escortesi. A Escortesi edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje nós temos um bate-papo com o Ataulo. O livro do Ataulo vocês encontram disponíveis no site da livraria Azabeca. É só acessar o link www.azabeca.com.br. Olá, Ataulo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Ah, que bom. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você contar aqui um pouquinho para a gente sobre quem é você, quem é o Ataulo que escreveu o livro Fugindo de Mim Mesmo. Bom, meu nome é Paulo. Eu, desde criança, tive vontade de escrever. Desde muito cedo, eu rabiscava poemas, mas aí eu não gostava e jogava fora. E isso foi crescendo dentro de mim. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa nesse mundo, nunca descobri o que era. E com o passar do tempo, depois de tudo que eu passei, eu descobri que eu tinha que escrever um livro para deixar para as pessoas tudo aquilo que eu passei e buscar que as pessoas se identificassem com tudo que eu passei e pudessem tirar alguma lição disso. Esse livro acabou se transformando em oito. Esse é o primeiro, estou escrevendo o quinto agora. E é uma sequência. A minha tia, quando eu lancei esse primeiro livro, ficou brava que a capa era preta, que ela queria uma coisa a mais vida. Mas o livro começa pelas trevas, né? É a pior fase da minha vida. E é disso que se trata o livro, de dor, de sofrimento, mas também é um livro de superação. É um livro que mostra um caminho a ser seguido e mostra para a gente que a gente não consegue fugir da vida. A vida vem sempre ao encontro da gente para não mostrar um caminho, né? E o caminho nem sempre é o mais que traz mal felicidade. Às vezes a gente precisa transpor a dor para encontrar essa felicidade. Porque a pessoa que é feliz sem ter passado nenhum sofrimento não tem a dimensão da felicidade. Ela precisa ter um valor. E para essa felicidade ter valor na vida da gente, a gente tem que enfrentar os nossos problemas e superar as nossas dores. Aí a gente entende o sentido da felicidade nas coisas pequenas que são as verdadeiras, né? Aí eu acabei descobrindo que a felicidade não estava no mundo. A felicidade sempre esteve escondida dentro de mim. E o que fez despertar essa dor, perdão, fez despertar a felicidade foi toda a dor que eu tive que enfrentar. E já vou avisando. Ela não vai embora rápido, ela volta, mas se você seguir em frente, você vai alcançar o seu objetivo. A felicidade está na porta da gente. É só abrir. Certo. Ô, Paulo, você já contou para a gente, então, que, na verdade, é um livro que trata da sua vida, né? Você traz questões, assim, bem pessoais, não é? Já tem, são cinco volumes, não é? Esse daqui que a gente está falando hoje é o primeiro. Agora, conta um pouquinho para a gente. Fala para mim de onde que você é, né? De que estado ou cidade você é? E o que exatamente levou você a escrever o livro, né? Vai lá para mim, lá no comecinho, né? O que motivou você a escrever o livro? Eu sou de São Paulo, eu nasci no Braz. Eu sou tão do Braz, que eu nasci na maternidade do Braz. Hoje, virou outro hospital. E fui morar lá na rua Conselheiro Belisario. Quando eu nasci, o Braz era meia dúzia de rua só. Hoje, se transformou no maior centro comercial da América Latina. E, como eu já disse anteriormente, a vida vai conduzindo a gente por mares desconhecidos, né? E a gente vai desbravando essas tormentas e ondas enormes que tem na nossa vida, né? E o que me motivou a escrever o livro, o que fez com que eu escrevesse, o que fez com que eu desperdasse, é a vontade de levar a minha palavra para as pessoas. Como eu não estou em contato com as pessoas, o caminho que eu encontrei é de escrever. Os livros, na realidade, eles são um grande desabafo. Nos momentos que eu mais me senti sozinho, nos momentos que a solidão foi a coisa mais profunda da minha vida, e que eu quase não tive com quem conversar, porque não é a vida que foge da gente, é a gente que foge da vida. E nessa minha fuga, nessa minha depressão, foi o livro que foi meu ouvido, foi o livro que foi meu companheiro. Então, eu estava achando que eu estava escrevendo o livro para as pessoas, mas, na realidade, eu estava fazendo uma viagem para o meu interior, e o livro estava sendo escrito para mim. Eu não sei te falar quantas vezes eu chorei relendo os livros, porque eles me transportaram ao meu passado. Então, o livro, além de ser um amigo, me ajudou a passar pelos desafios. Escrever me deu força para continuar. É através da escrita que eu conheci o homem que vivia dentro de mim, e vou falar uma coisa para você. Eu não quero mais ser esse homem, está na hora de seguir em frente. E os livros me ajudaram muito. É um grande desabafo, é um grande pesar da minha vida. É por isso que eu escrevi os livros. Que bacana. E quando que foi que começou o processo da escrita em si? Você ainda estava passando por esse momento mais depressivo? Você já estava no processo de recuperação? E como que deu o start de eu vou escrever? Eu preciso falar sobre isso que está acontecendo comigo. Foi no auge da minha loucura. Aquilo que eu vivi, não sei se é humano, mas foi no auge da minha doidice, no auge do meu abandono, no auge da minha loucura. Eu sempre tive vontade de escrever, e eu queria compartilhar a minha história com as pessoas. E, como eu disse, o livro acabou sendo o fato que fez com que eu me enxergasse. A vontade de escrever, ela foi tamanha. Eu escrevia de madrugada. A noite do alucinado, ela é interminável. A gente fica rezando para a noite não chegar. É uma coisa... Só quem vive essas coisas consegue entender, ter a dimensão da profundidade que a gente sente nas noites. As trevas tomam conta da gente. E a maneira de eu despertar foi escrevendo. A maneira de comunicar com as pessoas, eu poder falar com as pessoas foi escrevendo. A minha escrita é simples. Os poemas, às vezes, eles chegam a ser infantis. Mas não tem uma vírgula nesse livro que não seja verdade. Não tem um pingo a mais, não tem um pingo a menos. A única coisa que eu prometi para mim foi de não mentir e de não omitir. Teve algumas coisas que eu tinha muita vergonha de escrever. E, conversando com duas mulheres que eu não conhecia, que eu falei de uma passagem da minha vida, ela falou, coloca isso no livro que vai ser importante para as pessoas que estão passando por isso. Eu escrevi com muita vergonha. Hoje, essa vergonha passou porque eu não sou mais aquele homem. Se eu continuasse sendo aquele homem, eu continuo latindo vergonha. Mas isso foi superado. E o livro me ajudou a superar tudo isso. Escrever é a maneira que eu tenho de conversar com as pessoas. É por isso que eu tenho vontade de escrever. É por isso que vão ser oito livros. E eu pretendo continuar escrevendo depois. Infelizmente, hoje em dia, é muito difícil viver de escrever. Mas é o que eu gostaria de fazer. Eu vou procurar, vou trabalhar. Eu sou um porteiro, tá? Eu vou continuar procurando um caminho profissional. Mas a minha vocação, que Deus deu para mim, foi fazer o desabafo através dos livros para poder tentar chegar no coração das pessoas. Algumas pessoas que leram o livro já entraram em contato comigo. E algumas delas falaram que não dá para ler o livro na sequência. Tem que ir devagar, porque ele machuca. E eu escrevi o livro para machucar mesmo, que é para despertar dentro das pessoas. Eu trabalhei num hospital e lá eu vi muita coisa. E a gente não tem noção que, como a gente é abençoado, a gente não sabe que as pessoas passam por aí. O mundo é um mar de incertezas. A única certeza que a gente tem no mundo é a mudança. E a gente precisa mudar. Certo. Ô, Paulo, conta uma coisa. A depressão, ela sempre esteve presente na sua vida, já desde muito cedo? Ou teve algum fator relevante, alguma coisa que aconteceu na sua vida que acabou te levando a desenvolvê-la? É, no começo eu não achava que era uma depressão. Eu achava que era uma tristeza profunda. Depois, conversando com alguns amigos, que eu fui a descobrir que era depressão. Ela chegou de repente. Eu não sei como ela chegou. Eu não sei como ela foi embora. Eu sei que ela invadiu meu coração. Eu vivia jogado no chão da minha sala. Eu vivi isso por dois anos. Eu chegava a ficar dez dias sem tomar banho, sem fazer barba. Não me alimentava direito. Mesmo sem me alimentar direito, cheguei a pesar 142 quilos. Hoje eu peso 82. Eu perdi 60 quilos quando a minha vida mudou. E um dia eu acordei. Ela não estava lá mais. Do jeito que veio, foi embora. Foi embora. Foi indo aos poucos. Mas eu tive vontade de seguir meu caminho. E a tristeza que me levou a isso foi... Eu perdi tudo o que eu tinha na vida. Eu fui morar de favor na casa de um amigo. Tinha três quartos na casa dele. Colocou todos os filhos em um quarto. E deu outro quarto para morar. Eu, minha ex-esposa e minha filha. A gente só não passou fome porque a gente foi morar lá. E a companhia que eu tive deles, deu uma sobrevida. Quando a gente conseguiu mudar, eu, minha mulher e minha filha, que eu me vi sozinho, sem trabalhar, e tendo perdido tudo. O peso, o fardo que a gente carrega do arrependimento, ele é muito grande. Só quem tem um arrependimento grande consegue entender as coisas. E eu acho que foi o peso do arrependimento que me levou para isso. Que me jogou no chão. Eu tenho um arrependimento muito grande de quem eu fui. Eu me arrependo muito de ser a coisa que eu fui. Porque eu não era um ser humano, era uma coisa. A gente se joga tão profundamente no chão que no livro eu falo de uma noite que eu tive, que foi muito dura para mim. Eu conto, né? Eu acho que é a noite. Porque você desiste de viver. Eu acho que aí você chega no fundo. Depois, quando você não quer mais viver, quando você começa a pedir para Deus te levar de volta para casa. Eu não sei como minha ex-mulher aguentou por tanto tempo. Foi a tristeza que fez ela partir. Eu tenho consciência disso. Foi esse fato. Foi a partida dela que transformou a minha vida. Depois eu conheci uma outra pessoa. Acabei me apaixonando. A gente não está mais junto hoje. Mas foi a outra pessoa que me trouxe a vida de volta. Você vê como são as coisas? Tudo tem um caminhar, né? É uma coisa ligada à outra. Eu aprendi uma coisa. Não cai uma folha na minha frente que não seja da vontade de Deus. E se essa folha cair na minha frente, ela tem um motivo. Ou é para eu aprender a passar por cima da folha. Ou é para eu aprender a dar a volta na folha e seguir em frente. Mas é o seguinte. É sempre para seguir em frente. Quem olha para trás não consegue olhar para frente. Não consegue. Exatamente. Então, conta para a gente quem que é a Tauro hoje. O que é que você faz, além de escrever, de gostar de escrever. Quais são as suas outras atividades. E como que está a sua vida hoje? Hoje eu estou passando por um momento de mudanças. Eu estou procurando emprego. Eu trabalhava no hospital. Não sei se vou voltar a trabalhar lá, não. Eu adorava aquilo lá. E a transformação foi dentro do hospital, né? Agora, na pandemia, o hospital entrou em isolamento. Eu fiquei lá 163 dias sem sair, trabalhando durante a pandemia. Diversos profissionais se isolaram dentro do hospital para poder preservar a vida dos pacientes. É um hospital de tratamento paliativo. Então, são casos gravíssimos. Se o vírus, porventura, entrasse dentro do hospital, provavelmente a gente já perdeu muito paciente. Então, a gente fez de tudo para o vírus não entrar. Eu acho que é um milagre. Vai fazer 500 dias que o hospital começou o isolamento. Até hoje, nenhum paciente teve o vírus. Nenhum paciente foi acometido de Covid. Isso é um milagre tão grande que a gente não sabe explicar. E eu busco um caminho hoje, né? Gostaria de voltar a trabalhar no hospital, mas eu não sei o que vai acontecer. E o futuro, Deus vai providenciar. Eu sei que as coisas vão caminhar. Paula, eu sei que você separou aí para a gente alguns trechos do livro para você ler, né? Gostaria que você lesse, então. Tá bom. Tudo começou nessa página aqui. Foi a primeira coisa que eu escrevi. Eu queria expor tudo o que eu estava sentindo naquele momento. E queria machucar as pessoas. Eu estava com vontade de agredir a vida. E começou tudo nessa página. A página tem o título. E tudo começou. Houve um tempo na minha vida que eu me abandonei. Desisti de mim. Perdi a minha fé. Não consigo mensurar em palavras nem em sentimentos tudo o que eu sentia. Conviver com aquela dor insuportável da angústia. Ah, aquela dor. Ah, aquela dor. Aquela solidão. Aquele sentimento de aban... Aquele sentimento de abandono que judia de mim até hoje. Minha vida foi reduzida a pó. A mentira era meu discurso. A verdade me ouvido. Houve um pedido que a minha vida era sagrada. E se tornou qualquer pecaminosa. Com o tempo foi apodrecendo. Minhas entranhas rasgaram. A tristeza habitou dentro de mim. A vida bebeu minha seiva. Não encontrava mais sentido pra nada. Nenhuma palavra me acalmava. Era uma dor sem fim. Conheci o demônio pessoalmente. Fiz do inferno minha morada. Não sei por quanto tempo apetei nas trevas. Só lembro que não queria mais voltar. Nada mais me incomodava. Me sentia inútil. Fiz todo o mal que não quis. E não fiz todo o bem que quis. Não sei no que me transformei. Eu estava morto. Só não sabia. Desculpa. Você disse que... Você contou pra gente no comecinho. Que é um livro que ainda mexe muito com você. Mesmo quando você faz as leituras. Mesmo já tendo feito várias leituras. Ainda é um... Ainda mexe muito com você. E a gente até compreende. Você está falando da sua vida. De momentos que... Reais. Pelo qual você passou. Não é? É totalmente compreensível a sua emoção. E aí você separou uma poesia também. Não é? Separei sim. Vamos lá. Tomara que machuque menos. Poesia. Mergulho ao meu encontro. Estou à beira do abismo. Vou mergulhar no infinito. Sem saber quando parar. Vou viajar em busca do meu destino. Vou passar por muitas moradas. Serei um viajante perdido. Serei um viajante perdido. Vou me libertar do sadismo. Tudo vai ter um rito. Não sei se vou encontrar. Já não sou mais um menino. Procurarei por minhas fadas. Entrarei sem nunca ter saído. Essa viagem é dentro de mim. Nasci com um não. Estou em busca do sim. Esta busca não tem fim. Estava tudo tão ruim. Serei livre, enfim. Foi por isso que eu vim. Essa viagem para o meu interior. Mostrou que eu tenho de pior. E isso eu sei de cor. Sou um derrotado, perdedor. Estou em busca do amor. Vou me livrar dessa dor. Essa viagem é para me libertar. Não aguento mais chorar. Nem me desesperar. Essa viagem me fez despertar. Não vou desistir. Estou pronto para lutar. Lembrei o que é amar. Sei que vou despencar nesse abismo. Posso me curar no alcoolismo. Mas vou encontrar o otimismo. Vou lembrar que um dia fui lutador. Vou brigar com muito ardor. Vou voltar como vencedor. Essa leitura doeu menos? Menos. A primeira... A primeira eu escrevi numa noite... Que nem eu sei o que eu senti. Eu não sei o que eu passei. Eu tive 11 dias na minha vida... Depois que a minha ex-mulher foi embora. Que está contado em outros livros. Eu não sei contar o que aconteceu comigo. Não sei. Ontem eu estava conversando com um amigo. E eu disse que tem coisas na vida da gente. Existem sentimentos que ainda não foram descobertas palavras. Para dar dimensão para a profundidade da dor que a gente sente. Eu falei... Não é melancolia. Não é angústia. Não é arrependimento. Não é desespero. Não é solidão. Não existe palavra que consiga expressar o profundo sentimento de abandono do qual o homem consegue conhecer. E é esse sentimento de abandono que vai trazer para você o valor da simplicidade da vida. Tudo o que é importante. Está nas pequenas coisas, Danilo. Se eu posso dar um conselho para alguém... Errame a sua família. Nada é mais importante da vida do homem. Do que uma família. Isso é o que é mais importante na vida da gente. A família. Nada é mais importante do que isso. Você está coberto de razão. Com relação à família. E tem um outro detalhe. Nós estamos vivendo um momento na humanidade onde as pessoas estão se apegando muito a mostrar só o lado positivo da vida. E pensar que tudo tem que ser belo, tudo tem que ser bonito e parece que a gente só vive esses instantes de felicidade. E, na verdade, você está convidando o público, quando você escreve a sua história aqui no livro, você está convidando as pessoas a terem um outro olhar sobre a vida, sobre elas mesmas. Quando você diz que nem tudo é felicidade, existem outros sentimentos que precisam ser olhados, precisam ser cuidados. A gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Mas eu gostaria que você deixasse aqui para a gente as considerações finais. Eu já falei bastante coisa. Algumas coisas eu fui percebendo com o passar do tempo. Eu percebi que eu procurava respostas na vida que estavam dentro de mim. Eu entendi que a vida nunca me abandonou. Eu entendi que fui eu que abandonei a vida. A vida leva a gente para lugares inexplorados, mas o amor traz a gente de volta para casa. Quem consegue ter um sentimento de amor tem que cultivar. As pessoas que são casadas, nunca deixem de falar para o seu companheiro ou para a sua companheira que você a ama. Às vezes, essa simples palavra pode transformar o dia da tua companheira e da tua companheira. É muito importante eu falar eu te amo. E eu fiquei muitos e muitos anos sem usar essa palavra. Me arrependo muito disso. A vida queria mostrar para mim que eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar. E foi o fardo do arrependimento que fez com que eu mudasse. O arrependimento é um fardo muito pesado. Quem ainda não percebeu isso, não queira descobrir o peso do arrependimento. Tudo é tempo de transformação. É isso. Eu queria ter o poder de entrar no coração das pessoas e não permitir que elas sentissem o que eu senti. Mas eu não tenho esse poder. E, às vezes, as pessoas precisam passar pelas coisas. A pergunta que eu me faço hoje, se a minha mulher não tivesse ido embora, quem eu seria? Será que eu estaria jogado no chão da minha sala ainda? Será que eu teria ido trabalhar? Eu ia escrever um livro. A partida dela fez com que eu escrevesse oito. Estou escrevendo o quinto. Os outros três esboços já estão prontos. A gente não tem que ter medo da vida. A vida não quer o nosso mal. A gente tem que enfrentar os problemas, encarar os problemas e tocar o barco para frente. Não existe âncora que leve a gente para o fundo do mar. É a gente que mergulha de cabeça no fundo do mar. E a gente tem que desviar disso. A gente tem que seguir em frente. A gente tem que subir energia. Todo mundo dia vai cair. Eu vou contar o segredo, hein? Eu sei que eu vou sofrer novamente. Porque assim é a vida. A vida é uma eterna lição. E uma coisa que eu aprendi também, é que depois que você supera os seus problemas, você acha que você está pronto, vem a vida e te pega uma peça. Te coloca na mesma situação do passado que é para ver se você aprendeu. Adivinha? A gente nunca aprende. A gente está sempre cometendo os mesmos erros. A gente está sempre se arrependendo. Então, a gente vai aprendendo a viver. Um dia por vez. É disso que tratam os meus livros. É se assumir. Assumir seus erros. Assumir seus pecados. Saber quem você é. E, acima de tudo, querer mudar. Querer ser uma pessoa menos pior. Porque melhor ninguém vai ser. Cada dia a gente fica menos pior. Menos piorzinho, menos piorzinho. Quem sabe um dia eu consiga virar um ser humano. Eu estou em busca disso. Está certo, Paulo. Nós agradecemos a sua participação aqui na TV Livro. Só lembrando, então, as pessoas que estão assistindo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história do Paulo Ataulo, é só entrar no site da livraria Azabeca. www.azabeca.com.br E adquirir o livro. Eu agradeço a sua participação. E esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Obrigada, viu? Que sejam todos felizes. E que todos sigam em paz. Você também. Até a próxima.